. 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 Se é bem-vinda, Adriana, depois da cobra. Se é bem-vinda, Adriana. Desculpa pela cobra, antes de mais. Sofreste muito. Já fiz as pausas com ela lá atrás. Destes vizinhas à cobra? Ela esteve aqui enrolada. A sério, não? Sim. Tenho provas, eu depois mostro. Conseguiste? Consegui. Eu nunca consegui. Uma vez toquei assim na cobra e gritei e saí daqui a correr. Estou-me para quê? Estás uma corajosa. Sim, senhor. Só para relembrar, pode começar a fazer as suas perguntas para a Adriana a partir de agora, através do nosso WhatsApp. É este o seu momento. Já está desbloqueado o telefone. Já estou aqui preparado para as receber. Adriana, a paixão pela dança começou quando tinhas 6, 7 anos? Sim. Basicamente, desde que me lembro de existir, sempre estive muito ligada à música. Lembro-me de colocar o concerto da Beyoncé, do Usher e da Cristina Aguilera e saber a coreografia de trás para a frente. Ainda nem eu pensava usar roupa da adulta. Nem pensavas em vestir como eles? Não é? Sim. Entretanto, sempre fiz parte de grupos de dança, maioritariamente de estilos africanos. Claro. Depois comecei a ganhar mais gosto. E mais experiência. E mais experiência. E começaste a dar-te aulas de dança. Sim, eu dei aulas de dança em 2015. Quando deste no espaço ACM, da Bela Vista, em Setúbal, e no ano seguinte vais para o Reino Unido, para continuares os teus estudos, paras aqui a carreira de dança durante 4 anos. Exato. E quando regresses a Portugal, em setembro de 2019, a dança reencontrou-te por cá? Não imediatamente. Ainda levou um ano. Mas, sim, chegou ao ponto de... Adriana, tens de voltar porque isto és tu. E foi o que aconteceu. Em dezembro, voltei definitivamente à dança, sim. E em abril recebes o convite e comeces a trabalhar no projeto com a Baru. Um projeto que está a juntar o Escalema, a Soraya Ramos, a Perla, o Manecas Costa e a parte de uma campanha importantíssima da Unicef. Exato. Como é que foi estar com estes maravilhosos artistas num videoclipe que é absolutamente viral e que sei que anda tudo a tentar copiar aquelas danças por aí fora? Sim, inclusive já estivemos aqui, já apresentámos... Mas essa oportunidade foi inesperada. Recebeu um convite de uma colega minha, a Moicana. E começámos a ensaiar, começámos a fazer o que tinha que ser feito, mas quando o vídeo sai... É que eu tenho a noção. Isto está assim. Isto foi um projeto... No TikTok, isto não para de tudo a fazer descheada, nos diz com esta canção. Como é que é ver os outros a tentar imitar uma coreografia que é tua, que estás por ali a representá-la e muito bem, e às vezes elas não são grande coisa? Há uma boa pergunta, porque nós temos que ser simpáticos constantemente, obviamente, não a dizer... Não, não fizeste bem. Eu digo sim, está ótimo, está maravilhoso. E depois pensas que está ótimo. Está melhor do que nunca. Eu gostava de te ver a ti a fazer. Ai, não valia a pena ver que não ia correr nada bem. Acho que não ia nada correr bem. Eu vou deixar este desafio, porque eu acho que vais arrasar. Eu acho que podemos tentar fazer este desafio com a próxima convidada, que se vai juntar aqui à nossa conversa. Ela também é uma artista de exceção, e se calhar até consegue fazer melhor que eu. Ela tem levado o hip-hop crioulo ao mais alto nível. É um dos nomes mais importantes do rap feminino. E está esta noite connosco para nos encontrar. Nitri! Oh, Nitri, eu fui mal para ti. Desculpa! Já passou. Pô, ajudou a superar-te a fobia? Não, pois não. Não, não desse jeito, não. Não, não foi com o chão. Não, não foi dessa vez. Foi mesmo violento. Tu nasceste na maravilhosa ilha de São Vicente, em Cabo Verde, e de repente, com apenas... Posso dizer a tua idade? Com apenas 24 anos, estás num lugar que poucas mulheres conseguiram ainda lá chegar, infelizmente. Porque não é por falta de talento, é por falta de oportunidades. Eu acho que é um bocado assim... Tipo, é difícil, quando nós não temos uma estrutura que nos ajude e que nos oriente. Eu acho que é mais isso, porque eu vejo muitas jovens na minha terra com muito talento, mas não têm orientação. Querem fazer de tudo, estão a bater em todas as portas, e depois há pessoas que são menos sensíveis e dizem não, não faz isso. Então acabam-me por desacreditar nos sonhos. Então eu acho que é mais neste sentido. Mas tu tiveste essa estrutura, ou seja, que te permitiu aos 24 anos conseguir ter uma carreira de sucesso, além de muito talento que tens, e cantas belíssimamente, tens uma maneira de dizer o rap muito interessante. Foi essa estrutura que tiveste-a sempre. É porque a tua vida também não foi fácil. É ir isso, é ir isso. Mas eu acho que é o percurso, não é? Eu não estaria aqui, as coisas não fariam tanto sentido se fosse tão fácil também. Eu acho que é por aí, não é? Sim. Acredito que... Inicialmente eu não tinha uma estrutura, não é? Sim, sim. E ainda nem tenho a estrutura... Que precisavas, se calhar, para ter uma carreira ainda mais... Ainda não tenho, juro. O que acontece é que eu sou rodeada de pessoas que acreditam em mim e que me dão muito amor. Eu acho que isto foi o meu combustível até agora e que é por isso que eu não paro, não é? E tento motivar outras miúdas e mostrar... E também outros miúdos também... Mostrar que às vezes é preciso só mesmo esforço, força de vontade e sacrifício. Mas os resultados estão aí. Estás nomeada para melhor rap nos Cabo Verde Music Awards aos 24 anos, logo. Melhor hip-hop, aliás. O meu primeiro trabalho foi logo nomeada. O meu primeiro EP. Vais-te começar a alimentar também desses prémios, desse reconhecimento, desse combustível. Serve também para isso, para poderes fazer mais e melhor e cada vez mais? Claro, agora vou utilizar isto para aumentar o cachê. Não vou mentir. Não vou mentir, é isso mesmo. Acho que fazes lindamente. Que sucesso está aí? Oh, Adriana, tu também tens aumentado o cachê, imagino eu, ao longo deste percurso. Tens partilhado muitas questões fotográficas e que também vão provando aqui que o teu número de seguidores vai crescendo. Este sucesso do Coabaru ajudou a abrir mais portas? Definitivamente, sim. Porque se convide, só ouvi dizer que tens aí uns novos assinantes a convidar-te para uns trabalhos, Luni Johnson. Sim. Eu já fazia esses trabalhos, mas com o Coabuar, definitivamente, as portas e as janelas foram todas... Descancararam-se. Sim, descancararam-se. E também isso é devido ao trabalho da Tachi, que é a minha orientadora nesse aspecto. Ela é que organiza todos os convites, mas já tive trabalhos depois do Coabuar. Já tive com Luni Johnson, com o Preto Choco, com o Ronnie Fuego, e esperemos que venham aí muitos mais. Também temos novos trabalhos, novos projetos da Clássico, portanto, vem aí muita coisa muito... Eu acho que vocês têm em comum essa determinação. São mulheres com o foco muito bem estabelecido. Sabem para onde é que querem ir. E a minha pergunta é, se calhar começo por ti, Nitri, tendo este teu mais recinto single, este Flávia Mujer Catarrepa, que vais cantar esta noite aqui no programa, onde é que tu queres chegar? Qual é para ti o suficiente? Olha, tipo, não vamos utilizar a palavra suficiente, né? O que deixava-te satisfeita, digamos assim? I'm gonna lie. Gostava de ir para a Billboard. Não vou mentir, né? Muito bem. Por que não? Entrar nos shorts aí, tranquilo, eu acho que faria um ponto interessante. Que coisa para os próximos meses, daqui a um ano, dois, já tens essa meta definida? Ainda falta trabalhar muito, tenho que trabalhar. Mas às vezes, às vezes não é o trabalho, né? É uma sorte. É uma questão de criar redes. Eu acho que é mais por aí. Eu estou neste caminho, né? Estou à procura da chave, né? Da chave do sucesso que faz encontrá-la, de certeza. Adriana, qual é o teu limite? Qual é aquele sonho, o objetivo? O objetivo são os maiores palcos do mundo, né? Secusado será a dizer. Um ou tu em Londres, assim, uma coisa assim. Já esteve mais longe, já esteve muito mais longe. Os Estados Unidos... E podes já dizer onde é que é, não? Não, não posso dizer, porque senão vai cobrar o mistério. Não sei se não podes, que eu preparei para vocês mais um jogo. Ai, meu Deus. Podes passar, por favor, à nitria uma das máquinas, a outra fica para ti. Eu não gosto muito dos teus jogos. Não faz mal, não sejam assim, vá lá. Basicamente, podem colocar a mão nessa máquina. E eu tenho... é um polígrafo. Essa máquina vai avaliar se vocês estão a dizer verdade ou mentira. E eu vou pedir que vocês me respondam sempre com a verdade, nada mais que a verdade. Juram? Não precisam de jurar. É melhor não. Nitri, começamos por ti ou queres que comece para a Adriana? Não, não. Começa... Vamos lá, Nitri. Primeira... Primeira... Primeira pergunta. Já te enganaste no destinatário de uma chamada ou de uma mensagem? Já enviaste uma mensagem ou ligaste à pessoa errada? Sim ou não? Sim. Sim? Tu dizes que é sim. A máquina diz que é. Verdade. Ah, ok. Boa, 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 boa. Adriana... Já encobriste a traição de uma amiga? Sim ou não? Adriana, sim ou não? Não. A Adriana diz não. A máquina diz que é. Mentira. Mentira. Não vou perguntar para o menor. Ela perguntou e ela disse desculpa, Adriana. Está estragado. Está estragado. Vamos à próxima. Nitri, já te envolveste com alguém famoso? Sim ou não? Não. Nitri diz não. A máquina diz que é. A máquina diz que é. A máquina diz que é. Mentira. A máquina diz que é. Não fui eu. Não olho para mim assim. Adriana, próxima. Já alguma vez stalkiaste alguém, perseguiste alguém nas redes sociais? A ti, claramente. Sim. A Adriana diz sim. A máquina diz que é. Verdade. E mesmo assim, estamos aqui a conversar os dois. Agora pensem. Muito bem. Mais uma. Nitri, costumas-te elogiar ao espelho antes de sair de casa? Dizer assim, ah, eu sou tão gira. Nada. Não? A Adriana diz... A Nitri diz não. A máquina diz que é. A máquina diz que a Nitri mentiu. Vamos à última. Adriana, já tiveste uma experiência sobrenatural? Não. Hesitaste bastante. A Adriana diz não. A máquina diz que é. Vamos ver. Mentira. Já tiveste? Não. Eu já disse que a máquina está estragada. Não sei, não sei, não sei. Não sei do que a gente sabe. Olha, sobrenatural vai ser o que vai acontecer daqui a pouco. Vamos ouvir a Nitri a cantar. Vai ser extraordinário. É já daqui a pouco a seguir ao intervalo. Deixem-me agradecer às duas de terem estado esta noite connosco. Obrigada. Desejar-vos os maiores sucessos. Foi ótimo receber-vos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. E continuem assim que vão longe. Vai. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.